Música O formato MP3 entra no ritmo do reggae com a banda Adão Negro Nós vamos conhecer um pouquinho da carreira, da trajetória Um pouquinho dessa história que já completa 17 anos Eu estou aqui no estúdio com Sérgio, Marcos e Aurelino Então meninos, para conhecer primeiramente Eu queria conhecer desde o início a história Como é que começou a união Adão Negro Isso aí, todo mundo aqui na verdade já era músico A gente já tocava acompanhando, gravando com outros artistas de diversos estilos E aí a gente se juntou para fazer o Adão Negro Trabalho autoral, desde o começo a gente queria Tinha muita motivação de falar desses temas que o reggae aborda e tal E de lá para cá são 17 anos São no mínimo 7 CDs oficiais Um DVD e muita história para contar, com certeza É verdade E o nome Adão Negro? Eu até perguntei a vocês falando sobre os quadrinhos da Marvel que tem o Aidan Black Mas na verdade a inspiração de vocês foi outra, né? É, na verdade o signo era mais, coincidiu, as energias convergem Mas na verdade o signo era mais pela questão da contestação, dessa questão da cidadania universal Cidadão de segunda classe, todas as minorias que são infelizmente cidadãos de segunda classe no mundo A gente fala mulheres, pessoas que tem orientação sexual considerada anormal Afrodescendentes, daí Adão Negro E o reggae já tem essa tradição, o Bob Marley já falava dessas coisas O Edson Gomes, que é a nossa referência primordial aqui no Brasil Falava dessas coisas Então era muito natural que a gente achasse um nome que fosse emblemático dessas discussões que a gente queria propor E parece que deu certo, né? Deu certo Depois de 17 anos aí a galera continua vibrando com a música da gente, enfim Agora vocês falaram no site de vocês antes na declaração que na verdade vocês atribuem um sucesso à pirataria, né? Que foi um show gravado no Costa Verde há muito tempo atrás E que acabou sendo veiculado, né? Acabou sendo pulverizado aí na cidade através da pirataria, né? Como é que foi essa experiência pra vocês? Como é que vocês veem esse sucesso através? É isso, né? A música reggae é uma música que tem um apelo pela questão, por esses temas todos, né? Que a gente colocou aqui Tem um apelo muito forte nessa sociedade desigual que é a nossa sociedade, a sociedade brasileira Lógico que tem reflexo no mundo também, mas imediatamente onde a gente toca é aqui no Brasil E esse fenômeno extinto da pirataria realmente foi o que impulsionou a gente Quando a gente chegou em São Paulo, por exemplo, no centro de São Paulo a gente via já rapaziada já comercializando CD da gente Inclusive tem um caso engraçadíssimo, né? Que o Dima tava passando ali na República E aí não sei se pelo aspecto e tal, não sei o que Ele passando com mais um membro da banda na República E aí o rapaz vendendo CD, né? Ele jogou, abriu assim, botou, bota uma E aí, maluco, reggae da Bahia não vai não? Com a gente, ele nem conhecia a gente e tal Então realmente esse fenômeno, que era um fenômeno fantástico hoje em dia Não existe mais essa pirataria, ninguém vende CD mais na rua como vende Mas a coisa tava pela internet Exatamente, isso que eu queria puxar aqui no site de vocês Vocês disponibilizaram o download desse último trabalho Agora foi lançado em 2010, na íntegra Com certeza A internet dominou tudo aí então, né? Com certeza É isso, a gente viu que era um movimento até então sem retorno, né? E a gente queria garantir um pouco da qualidade das gravações Porque tinha muita coisa ruim também no mercado, na internet, né? Então a gente disponibilizou, assim, quem quiser pode ir lá www.adamnego.com.br E tá a obra toda da gente lá pra baixar, pra poder ouvir e curtir sem pagar nada De graça Inclusive foi interessante a gente fazer isso Porque quando a pessoa baixa lá no Full Share, lá em qualquer lugar Ela não tem nem a qualidade e não tem os parceiros da gente Então no site foi uma forma também que a gente achou E não é exclusiva do Adão, né? Assim, você vê Tom Zé fazendo isso, você vê muita gente hoje fazendo Marisa Monte, né? Guardando as devidas proporções Mas assim, uma possibilidade de com isso fazer com que as pessoas Ao baixarem a nossa obra, possam valorizar os nossos parceiros comerciais também Que é uma forma também de você conseguir viver de música Nesse mundo louco que a gente tá vivendo aí Com certeza Vamos relembrar um pouquinho desse tempo Vamos lá Do início Uma que não pode faltar, né? Que tá nesse CD pirata, né? Que também impulsionou a gente pro Brasil todo Essa daqui, né? Que dá nome à banda também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí Bom, além dos palcos, né? Vocês também tem um projeto que é Adão Negro nas escolas Isso Qual é o objetivo desse projeto? Como foi essa iniciativa? De onde surgiu? Como surgiu? Então, é tocar reggae no nosso país Não diria só reggae O rap também, é tocar rock Enfim, tudo aquilo que a gente de alguma forma pode encaixar no universo do alternativo No universo paralelo É... Tocar isso, na verdade, já é um trabalho voluntário no Brasil, né? Porque você não conta, como eu falei antes, né? Já falamos um pouco disso Dessa questão do apoio Então, é mais difícil você tocar esse tipo de música Que toca em questões que são questões que não saem de moda, né? Quando termina o verão, as músicas continuam relevantes É... enfim É... o projeto Adão Negro nas escolas foi uma consequência natural dessa militância, né? Falar do que a gente fala nessa música Adão Negro, né? Falar do que a gente fala na nossa obra Provocou uma discussão mesmo nos jovens, né? Isso foi levando a gente para uma série de debates Que a gente começou a militar lá na antiga escola técnica, né? De onde saiu também Fábio do Cascadura, Tennyson, Del Rey Muita gente que está hoje aí É... lá na escola técnica já tinha essa discussão Depois na universidade Aí já tinha a Diamba, já tinha a Mosea também junto com a gente Discutindo, propondo essas coisas Então, o projeto Adão Negro nas escolas começou A gente começou a ser convidado Para participar de diversos debates Falando sobre a afrodescendência Esses vetores das minorias, né? No mundo todo A discussão foi crescendo Não haviam cotas na época Quando a gente começou a propor essas coisas, né? E... de uma forma muito natural Como com uma extensão natural da nossa militância na música O Adão nas escolas começou a peregrinar por diversas escolas Da rede pública, da rede particular Não só na Bahia, mas pela da Bahia também E é um grande contentamento que a gente tem de ser convidado, né? Pelas instâncias do poder público até Para discutir essas coisas com a rapaziada mais jovem Enfim, isso dá muito sangue para a gente Dá muito gás para a gente continuar propondo essas coisas Agora também eu queria... Vocês também... Nos seis álbuns, né? Sete, que você já falou Houve algumas transformações talvez nas músicas também Nas influências Por exemplo, eu percebi que nesse último trabalho Tem uma música chamada Honey, não é isso? Honey Honey Que é uma música romântica, né? De homem, mulher O Adão Negro, você falou que a influência principal aqui na Bahia Era Edson Gomes Houve uma mudança nessa trajetória, nesses 17 anos Nas influências, no modo de produzir a música de vocês? Não Eu tenho uma firme convicção de que não houve uma mudança Mas eu costumo dizer que nenhuma mordaça nos cabe O fato de a gente falar sobre questões sociais Sobre questões do engajamento Não nos tira o direito também De falar sobre aquilo que a gente considera importante como amor E que muitas vezes o artista engajado fica aprisionado Eu perguntei se até a Lázaro Ramos Numa dessas discussões em escola, se não me engano Ou não aprovada, não sei Eu sei que ele falou assim Eu sou ator, ponto Nenhuma mordaça nos cabe Nós temos depois de 17 anos de carreira Uma firme convicção de que isso é uma verdade Inquestionável, absoluta Então, Edson Gomes gravou Preciso segurar essa onda Quer dizer, Bob Marley gravou Ai, eu não, eu não, eu não Então a gente percebeu muito cedo que Era uma prisão E a gente nunca quis Estar aprisionado, né? A nossa música é uma música de liberdade É uma música de... Essa riqueza temática é algo que não pode ser tirado da gente Dinheiro pode ser tirado da gente A oportunidade pode ser tirada da gente Mas essa vontade de falar do que a gente quer falar A gente é protagonista da nossa própria história Disso não abrimos mão Vocês são filosóficos também, né? Vamos mais de música, então? Vamos lá, vamos lá Inclusive fala uma música de amor Que foi um grande sucesso Regravado por diversos artistas Até hoje essa música não é regravada Entra em filme, enfim Vamos lá Vamos aí Tão longe de você Mas eu vou voltar ao meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim E eu vou cantar Nossa canção de amor E vai ser tudo de bom Todo mundo no estúdio aí, vamos lá, vamos lá E a gente vai fazer no carnaval Uma alegria e amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você Perto de mim Perto de mim E a gente vai fazer no carnaval Uma alegria e amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você Perto de mim Coisa boa Essa vai pra você, Aurelino Opa Vocês moraram um tempo também em São Paulo E rendeu até fruto também de um álbum, né? Como é que foi essa experiência em São Paulo? Por que voltaram? Foi frio Foi frio Foi frio Nós passamos dois anos lá Na realidade o que estava acontecendo É que a gente estava saindo muito daqui Para tocar lá Então a cena aqui no momento Não é que não estava legal Mas lá fora estava mais interessante E a gente estava tocando muito Curitiba Porto Alegre Então sempre fazendo essa ponte Então São Paulo foi legal Porque estava mais próximo A gente conseguiu fazer alguns trabalhos lá E acabou voltando por causa do frio Também, né? Saudade E além disso Porque a receptividade foi boa, né? Até mesmo porque vocês falaram Que o pessoal estava vendendo na rua o disco Então conheciam o reggae lá E a gente gravou um disco Por uma gravadora Que não era uma médium na época Mas que fez um trabalho interessante A gente fez alguns programas interessantes na época E como estamos com isso O direito de voltar para Salvador Porque hoje a gente já vibra daqui mesmo Então quando tem os... Era o momento de plantar as coisas O ladrão se tornar também mais conhecido e tal As pessoas conheciam o disco do ladrão em São Paulo Mas não conheciam a gente E nesse período A gente fez muito esse tipo de divulgação E conquistamos com isso O direito de voltar para Salvador E a partir daqui A gente continua vindo para o Brasil todo É lógico que o momento reggae Não está da mesma forma que estava na época Na época tinha Edu Ribeiro bombando Tinha Armandinho Estava bombando e tudo Mas de uma forma geral A gente... Família Por questões pessoais também Família Foi uma experiência, né? Uma experiência muito legal E a gente está sempre indo Quando a gente tem show para fazer Mas o sol de Salvador E o cara já realmente é difícil É difícil largar, né? É difícil E a gente tem uma relação tão boa Com toda a rapaziada de imprensa Que é rapaziada também Da música baiana Que acabou... Anjo Bom, por exemplo Estourou depois que a gente voltou de São Paulo Já morando aqui Então... A vida do artista... Márcio Melo fala isso Interessante A vida do artista é esse... Mambembe, né? A gente é esse circo, né? Que hora está aqui, hora está ali e tal Na verdade a gente está fazendo uma viagem Que tem 17 anos Que nunca acaba Agora quando eu estou falando de filosofia Antes de vocês cantarem Nesse último álbum Que é intitulado Mais Forte Sim Vocês carregam uma filosofia Vocês colocam até isso no site de vocês, né? Sim A única lei do mais forte É... 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 Como se todas as disposições encontrarem É isso O que é que significa isso aí? É o que eu falei nessa coisa de que Nenhuma mordaça cabe na gente, né? Essa coisa da armadilha de que o artista Não pode falar disso Não pode falar daquilo Lógico que existem estilos musicais Que estão mais inseridos na grande mídia E que de alguma forma ficam ali tolidos Só podem falar daquilo, né? Então como a gente sempre teve o interesse De ter uma obra mais livre Mais forte Que está cada dia mais livre Engraçado Esse é o disco que menos teve influência De um produtor Ou de um empresário Que tivesse sugerido Ah, grava tal música Já aconteceu isso Num determinado momento da carreira Foi mais autoral dessa vez Dessa vez foi assim Completamente livre Né? Por isso o mais forte Por isso essa Essa convicção Como eu falei Nenhuma mordaça cabe na gente, né? Se há algum Algum Alguma recompensa de fazer isso Que a gente faz ao longo desses anos Essa possibilidade de falar Do que a gente quer Ontem mesmo eu estava na rádio Falando disso, né? Esses intelectuais Que ficam defendendo Cuba Pega essa turma Bota lá em Cuba Agora ninguém quer ir pra Cuba Lógico que Cuba É esse símbolo, né? Que remete A coisas que a gente Lógico Quer E agiliza Uma resistência Mas assim Ser fiel ao seu tempo Por isso que o Adão Nós temos essa firme convicção aqui Somos muito fiéis ao nosso tempo Essa coisa de você ser Anacrônico E ficar defendendo bandeiras Dos anos 70 Que faziam sentido Na época de Bob Marley Faziam sentido Mas o mundo mudou E mudou muito rápido E por conta disso A gente tem uma firme convicção De que o Adão Só continua sendo sucesso De público Né? Porque a gente Tá andando com o nosso tempo Eu tenho que fazer sentido Pra minha filha que tá chegando Pra filha de Guimar Né? Para os nossos filhos que estão chegando E é por isso que você chega Nas escolas hoje E a rapaziada Toda curte o som do Adão Foi excelente O nosso bate-papo Foi ótima participação Pena que acabou Pena que são pouco tempo Obrigada a participação de vocês E eu queria A gente encerrar Com mais música Com certeza Agradecer a você aí A toda a equipe de produção Vamos tocar o que, Guimar? Não sei Vamos ser uma coisa bem especial Pro pessoal Vamos tocar a pele negra, né? Vamos tocar a pele negra E... Eu sei muito pouco Mas também já sei viver Das armadilhas do dia a dia Nada temer Eu vi suas mentiras Nada pode me ferir Eu tô mais perto Só quando o certo é pode vir Eu sou forte e deixo marcas pelo chão Eu sou forte, pele negra do Adão Eu sou mais forte, pele negra do Adão Energias altamente positivas Yeah Eu sou forte, pele negra do Adão Saber que não pode vir Urbida Eu sou grande